Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, mano A gente tá na Copa e é o seguinte, vai rolar, então, uma experiência no escape, mano Faz tempo que eu não faço essa experiência aí no escape da moto E eu tive uma ideia muito louca, mano, pra gente fazer no escape da nossa moto Aproveitando que a gente tá na Copa, que nós tá no ritmo aí de torcer pro Brasil, demorou? Mas antes de começar esse vídeo aí, queria falar pra vocês que a gente já tá batendo quase 200 mil inscritos Nesse momento aí que eu tô fazendo o vídeo, ainda não bateu 200 mil inscritos Falta pouco, rapaziada, falta 2.500 inscritos pra gente bater 200 mil E é o seguinte, quando a gente bater 200 mil, a gente vai revelar aí qual que é a moto nova do canal É isso mesmo, tem uma moto nova que já tá aqui na garagem, mano E a gente vai revelar pra vocês quando bater 200 mil E você, que quer adivinhar qual moto que é a nova moto do canal, mano? É simples, vai lá no meu Instagram, arroba Tavares 160 Lá eu tô postando nos meus stories O que que tá acontecendo, as fotos da moto, o ronco da moto Então quer tentar adivinhar qual moto é antes dos 200 mil, mano? Vai lá no meu Instagram e segue lá, arroba Tavares 160 Clica na fotinha do perfil que vocês vão ver lá Foto da moto, o ronco da moto, tudo certinho, demorou? Então vamos lá, você que ainda não é inscrito Se inscreve já no canal aqui, ó Clica aqui no botão abaixo pra gente bater 200 mil E revelar qual vai ser a moto nova do canal, mano Porque eu vou te falar, ó, uma dica aí pra vocês É quatro cilindros, hein? O bagulho tá berrando muito E no final desse vídeo aqui eu vou mostrar um pedacinho aí Também fazendo uma pequena experiência no escape dela, demorou? Então, se inscreve no canal, já deixa o like aí antes de começar o vídeo E me segue lá no Instagram que eu falei Que lá eu posto todas as novidades dessa moto nova que tá vindo, demorou? Arroba Tavares 160 E a experiência no escape de hoje na moto, rapaziada, vai ser com o quê? A gente tá na Copa e o que que é muito famoso na Copa, mano? Vuvuzela, velho Então a gente vai fazer uma experiência colocando Vuvuzela do Brasil No escape da nossa moto, que é a CGZinha 160 Demorou? Ó, já fiz umas comprinhas aqui E ó o que eu comprei Essa Vuvuzela aqui que é média Essa Vuvuzela aqui que é a maior de todas E a gente vai fazer uma experiência colocando elas duas No escape da nossa moto, demorou? Então pensa como que vai ser o barulho que isso daqui vai sair, mano, ó Essa é a pequena, ó a grande Mano, agora pensa na moto como que vai ficar, mano Vamos lá na moto, vou mostrar pra vocês, ligar a moto pra ver o barulho normal E depois vamos colocar as Vuvuzela aí no escape pra ver como que vai ficar Então vem com nós Rapaziada, então aqui tá a nossa moto, mano E o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu explicar pra vocês bem certinho, velho Pra vocês não ficarem com dúvida Aqui tá as duas Vuvuzelas As duas Vuvuzelas E aqui, mano, tá o meu escape O que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pôr essa daqui Eu acho que essa daqui é a mais legal pra pôr primeiro Pôr aqui no escape, ó E a gente vai ligar a moto pra ver como que vai ficar o barulho, mano Se vai estrondar mesmo como se tivesse feito o gol do Brasil, demorou? E depois A mais da hora, né, que é a maior zona Olha o tamanho disso aqui, velho É maior que meu escape, velho Ó, se liga Maior que meu escape Aí eu vou colocar aqui, ó Ó como que vai ficar Pensa Aí já peguei umas fitas ali pra prender Pra conseguir acelerar a moto Com a Vuvuzela no escape, demorou? Então, já vamos fazer essa experiência aí E antes de fazer a experiência, rapaziada Vamos bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo Vamos bater 10 mil E vocês que não foram inscritos Se inscreve no canal Que quando a gente bater 200 mil Eu vou revelar qual a moto nova do canal, demorou? Então, vamos que vamos Já peguei as fitas aqui, ó Peguei duas Porque vai que uma não dá certo Peguei a outra que é mais fininha E por sinal, a moto tá muito suja, hein, mano Então eu vou colocar aqui, é É só vou usar ela primeiro no escape E aí a gente liga pra ver como que vai ficar, mano Eu espero que fique da hora Vamos fazer assim Vamos colocar aqui E só ligar a moto, mano Sem precisar amarrar Porque depois eu vou dar uma acelerada com ela aí mesmo Pra gente ver como que vai ficar Que o mais legal É quando a gente acelera a moto Com isso aqui no escapamento, mano Mas vamos ligar só na marcha lenta Pra vocês verem como que fica E a moto aqui Rapaziada Se liga Imagina acelerando como que vai ficar Vai cair, ó E esse é o barulho original da moto Então vamos fazer o que? Vamos prender isso aqui com as fitas, mano Que tá aqui No escape E depois ela vai acelerar mesmo Acelerar Pra ver como que vai ficar o som E depois ela vai colocar essa grandona aqui, mano Que é a vuvuzela De verdade, mano A vuvuzela que foi Da Copa da África Demorou? Vem com nós It's Contract Productions Hey Música Então, rapaziada, dá uma olhadinha de como que ficou a Vuvuzela aí no escape da minha moto. A Vuvuzela do Brasil, hein? Ó, passamos uma fita aqui, essa fita branca não tava segurando, aí eu passei a preta, mano. E vamos ligar a moto aí pra ver como que fica, beleza? Vamos dar a partida agora. Aí, ó, como que ficou. Vamos dar uma aceleradinha agora. Se bater 10 mil likes, eu vou trabalhar com isso aqui no meu escape. Você é louco, rapaziada. Você é louco, rapaziada, olha como que ficou. Show de borra. E agora vamos pôr essa Vuvuzela aqui, ó. Deixa eu desligar a moto. Vamos pôr essa Vuvuzela aqui que é a maior de todas e vamos ver como que vai ficar o barulho, mano. Porque essa daqui ficou, mano, muito barulho, velho. Acelerei a moto ali, não dava nem pra aguentar aqui. Demorou? Vamos pôr essa Vuvuzela agora e vamos ver como que vai ficar no escape da moto. Então agora a gente vai pôr essa Vuvuzela aqui, mano, que é bem maior. Vamos prender aqui no escape e vamos ver como que vai ficar. Demorou? Acompanha nós aí, rapaziada. Tá vendo? Então, rapaziada, ficou assim, ó. Não tá muito firme, eu vou ter que dar uma segurada na hora de acelerar. Demorou? Então, vamos ligar a moto aí pra ver como que fica. Liga. Já ligou a moto da partida aí. Pode segurar. Aí, rapaziada, não deu muito certo que a bateria da moto tá muito ruim, mano. Então a gente vai ter que pôr aqui segurando com a mão mesmo e aí dar uma aceleradinha pra ver como que vai ficar o som. Ó, parece ter ficado muito alto, mas só acelerando pra ver. Como a bateria tá descarregada, eu não posso nem desligar a moto, mano. Senão não tem como fazer a experiência porque aí depois ela não vai dar partida de novo. Demorou? Tem que dar uma carga nessa bateria aí que tá zoada. Mas vamos colocar essa Vuvuzela grande aqui de novo. Segunda tentativa, vamos ver se vai dar certo. Demorou? Vem com nós. É, rapaziada. A Vuvuzela aqui não ficou com som de Vuvuzela mesmo. Não sei porquê, porque tem que assoprar, tem que fazer biquinho nessa daqui. Mas, mano, bate 10 mil likes nesse vídeo e eu saio com aquela outra cornetinha lá. Indo pro trabalho, mano. Andar na rua com aquela cornetinha lá no escape da moto. Pensa como que vai ficar. Demorou? Então já deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Me bater 200 mil, eu mostro a moto nova do canal. Demorou? Vou dar uma demonstraçãozinha aí de como que é o barulho da moto. É isso aí, rapaziada. Essa foi uma demonstraçãozinha aí pra vocês verem o ronco da moto nova aí com a cornetinha no escape, mano. Então deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Vamos bater 200 mil. Me segue lá no Instagram se você quer adivinhar qual moto que é, mano. Que lá eu tô postando várias novidades sobre essa moto aí nova que tá vindo pro canal. Bateu 200 mil, já solta o vídeo dela. Demorou? Vem com nós. Tá vários 160 na área. Brau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho